Olá, malta! Bem-vindos a mais um TechTest. Eu sou o Luís Pinto, espero que esteja tudo bem desse lado. Hoje vou falar-vos do telemóvel G8X da LG, que tem dois ecrãs. Dois ecrãs. Vocês querem isto para jogar, querem isto para trabalhar, para fazer outra coisa qualquer, ver filmes? Fiquem atentos e vejam esta análise. Malta, este é um telemóvel de 850€, mais ou menos agora no mês de Fevereiro. Nós chegamos aqui, eu vou tirando isto enquanto falo, temos aqui duas caixas. Na primeira, temos aquilo que acaba por tornar este telemóvel diferente, que é a sua capa. Vamos lá, com calma, tirar isto tudo. E o que temos aqui é uma capa. Vamos tirar estas proteções todas, que depois eu tenho que voltar a colocar aqui. Estão aqui todos os guias de utilizador. E o que temos aqui é uma caixa que tem um vidro com um pequeno ecrã à frente, que eu já vos vou mostrar. E depois aqui tem então o outro ecrã. Aqui dentro temos o telemóvel. Bem, então o que temos aqui dentro é o carregador, é o telemóvel, é um paninho para limpar o telemóvel. E aqui está ele. Este telemóvel pode ser usado só com o telemóvel, ou com esta caixa, para serem dois ecrãs. Se vocês quiserem usar os dois ecrãs, o que têm que fazer é muito simples. É abrir isto, chegar aqui, tem aqui a ranhura para a entrada da alimentação, vocês chegam, colocam o telemóvel e já está. E têm então os dois ecrãs. A partir do momento que temos o telemóvel ligado com os dois ecrãs, isto para mim é feito para aquelas pessoas que ainda não estão muito confortáveis com os telemóveis dobráveis, em que o ecrã é dobrável e que acham que aquilo pode ter alguns problemas de durabilidade, o que até tem algum fundamento, porque uma coisa que é dobrada não sei quantas mil vezes, várias vezes por dia, sempre para cima e para baixo, pode ser um problema. Este provavelmente não terá esse problema. No entanto, tem aqui outras coisas que é preciso ter em conta. A primeira que nós vemos imediatamente é que ele, com esta caixa, torna-se muito mais largo e muito mais pesado. Ele tem praticamente o dobro do peso de um telemóvel normal e é, obviamente, mais grosso, apesar de este ecrã adicional ser bastante fino, como vocês podem ver. O telemóvel tem assim dois ecrãs OLED Full HD Plus de 6.4 polegadas, tem 380 nits de brilho, mais ou menos. O processador é um Snapdragon 855, perfeitamente normal e dentro da gama de tubo que neste momento existem nos telemóveis. Este telemóvel tem 6 GB de RAM, 128 dias, que vocês podem expandir com mais um cartão de memória dentro de um Dual SIM. Vocês têm ainda 4000 mAh de bateria, o que é bastante bom se vocês utilizarem só este telemóvel, se utilizarem muito o ecrã secundário. Obviamente, a bateria não vai durar assim tanto. Vejam, para algum, se calhar, num dia a utilizar os dois ecrãs, vocês vão conseguir ter isto mais ou menos a funcionar sempre. Temos ainda o Android 9 e, se fecharem o telemóvel, a parte da frente é em vidro Gorilla Glass e têm aqui sempre o indicador do status do telemóvel. Vocês têm as horas, têm a data e ainda algumas notificações que possam querer ter aqui. O que, na realidade, ajuda é que não seja preciso estar sempre a abrir o telemóvel. O grande problema é que este vidro, como vocês podem ver, ganha de dados com uma facilidade impressionante. Vocês metem aqui o dedo a cabo, assiste nunca mais. E vocês vão ter muitas vezes aqui os dedos, porque quando abrirem, vocês vão ter os dedos aqui atrás para apoiar isto de alguma forma, principalmente se estiverem a utilizar o telemóvel assim. Coisas ainda a ter em conta. Deste lado, têm o botão para ligar e desligar o telemóvel ou para desbloquear-lo. Deste lado, têm os botões de volume completamente normais e têm ainda o do Google Assistant. No entanto, eu acho um bocado... Se calhar não foi a melhor opção, mas eu também não sei como é que eles poderiam resolver isto. Mas é um bocado complicado nós termos estes botões aqui, tendo em conta que, a partir do momento que eu abrir isto, vai ser muito mais difícil eu acertar ou no botão do Google Assistant ou até nos botões do volume. É verdade que uma pessoa chega lá, mas não é o melhor acesso. Outro aspecto interessante é que este telemóvel é carregado por Type-C, mas aquilo que vocês têm aqui na caixa não é o Type-C normal. No entanto, o telemóvel traz aqui um adaptador com um imã. Vocês chegam aqui e já está. A partir daí, Type-C normal. Isto é bom para não partir. Eu acho estes adaptadores muito bons. Claro que vocês não os podem perder, porque se vocês perderem ou compram outro, ou vou ter que tirar sempre o telemóvel para o carregar, mas já está. Ele é bastante forte. Podem ver. Ele tem aqui um imã bastante forte. Funciona bastante bem. Type-C para carregar. O telemóvel carrega bastante depressa. Por fim, o speaker aqui em baixo. Um dos speakers. Aqui em cima temos outro microfone. E aqui de lado também temos um microfone. Aqui em baixo um microfone e ainda o audio jack. Algo que eu aprecio bastante e que a maior parte dos telemóveis de topo já não trazem. Tentam ser mais finos. Acabam por não ter um audio jack. Este tem aqui uma saída de áudio muito interessante. Principalmente, e eu acho que é fundamental neste telemóvel. Porque este telemóvel é feito para nós o termos assim e estarmos ou a ver um filme, ou a jogar, ou sabe-se lá a trabalhar, tipo a ver alguma coisa neste ecrã e a trabalhar no de baixo, ou vice-versa, e se calhar ter os fones é mesmo muito interessante. Eu achei particularmente interessante estar, por exemplo, a jogar no ecrã de cima e no ecrã de baixo, ter um comando virtual. Ou, por exemplo, termos aqui um vídeo e aqui em baixo estarmos a tirar anotações. É interessante, é fácil, no limite podem estar duas pessoas a olhar para este telemóvel. Se vocês tiverem um filho, vocês podem estar, sei lá, a trabalhar com um ecrã e o puto a ver um filme no YouTube, no outro. Olhando agora para as câmeras. Câmera selfie de 32 megapixels e aqui atrás temos uma de 12 e uma de 13 megapixels. A de 13 megapixels é a wide camera e a de 12 a normal. Uma coisa que eu achei interessante é o facto de a caixa, como vocês podem ver, ter aqui um espaço bastante grande para a câmera. Mas gostei principalmente de uma coisa neste telemóvel. É uma das coisas que eu mais gostei. É o facto de a câmera estar dentro desta parte de vida do telemóvel. Só vocês virem bem e eu vou tirar o telemóvel para vocês perceberem bem se eu o conseguir retirar daqui. E, reparem que a partir do momento que eu tiro este ecrã, desliga-se automaticamente. Mas o telemóvel não tem saliência nenhuma da câmera a sair. Ela está impetida dentro deste vídeo. E isso é muito, muito interessante. Apenas o flash, vocês passarem o dedo, vocês sentem aqui uma pequena saliência no flash, mas toda a câmera está aqui dentro. Eu acho que isto é uma tendência extraordinária de salientar ainda a boa qualidade de áudio deste telemóvel. Principalmente nos speakers. Os speakers funcionam bastante bem, dão alguma potência e envolvência. Eu gostei, o que na realidade faz sentido porque, uma vez mais, eu acho que este telemóvel é muito bom para ver filmes ou para se jogar e precisávamos ter uns bons speakers no caso de não utilizarmos o audiojack ou um bluetooth. Embutido no ecrã, vocês têm o scanner de impressões digitais, que não é dos mais rápidos para este. Para este telemóvel devia ser um bocadinho melhor, sinceramente. Não é que ele falhe, mas ele podia ser um bocado mais rápido. Outras coisas muito interessantes. Vocês podem falar com o telemóvel fechado. Ele tem aqui uma rinura. Vocês vão ouvir. Não se ouve, obviamente, tão bem se vocês o utilizarem assim. Mas a verdade é que até se ouve bastante bem. Não tive grandes problemas. Eu não sei se tivesse muito barulho à minha volta. Não tive problemas nenhum em falar com o telemóvel fechado. De salientar ainda que este telemóvel pode ser carregado por wireless. Se vocês tiverem uma plataforma que carregue por wireless. Ainda falar um bocadinho sobre o Google Assistants, que permite vocês controlarem por voz muita e muita coisa. Incluindo alguns hardware que vocês possam ter em casa, como por exemplo, clunas ou outras coisas. Como já vos disse, isto é ideal para multitasking. Existem ainda algumas aplicações que funcionam bastante bem com os dois ecrãs e que se adaptam bastante bem. Vocês podem ter aqui a vossa caixa de entrada e aqui o mail que estiverem a escrever. No YouTube podem ter aqui o vídeo e aqui outros vídeos. Ou podem ter, sei lá, no Excel, o Word. Ele também se consegue adaptar mais ou menos bem àquilo que vocês querem fazer. Voltando ao olhar para as câmaras. Como já vos disse, aqui à frente na câmera selfie temos 32 megapixels. E ela funciona bastante bem em algumas situações. Ela filma bem a 4K, mas de vez em quando a 4K tem assim algumas quebras. A qualidade é boa, mas existem sim algumas quebras de framerate. Vocês veem que o filme não é totalmente fluido, o que é pena. No entanto, a câmera traseira para 4K é mesmo muito, muito boa. Tem sempre uma resolução espetacular. Tem um bom brilho, tem um bom contraste, boa definição e não falha nestas quebrasitas que eu senti na selfie. O que até pode ter sido simplesmente uma coincidência, mas comigo aconteceu. As fotos tiradas com a câmera traseira são todas bastante boas, sinceramente, desde que haja luz. Aqui na câmera da frente, às vezes as selfies não ficam assim tão espetaculares. À volta do cabelo ou se tiverem assim algum ruído atrás, parece que as coisas não ficam assim tão espetaculares na câmera selfie. E apesar de ter 32 megapixels, eu esperava um bocadinho mais de qualidade ou pelo menos de definição. Mas também depende um bocado da luz. Aqui atrás vocês conseguem ter boas fotos também à noite, apesar de não estar ao nível do que alguns telemóveis dentro deste preço conseguem fazer. A Samsung e a Huawei, nesse aspecto, acho que estão um bocadinho melhores nas fotos noturnas. Mas este não é um telemóvel, para mim, muito focado na fotografia. É mais focado no multitasking, nos vídeos, nos jogos e por aí fora. Por fim, salientaram uma coisa que para mim não faz muito sentido. Não percebo por que raio é que fizeram isto. Que é este ecrã secundário, como vocês podem ver. Tem aqui um notch. Apesar de não ter aqui nenhuma câmera. Eu percebo que a LG possa ter pensado assim. Ok, vamos fazer isto o mais simétrico possível. Mas, na realidade, ao menos dei-me a opção de tirar-me o notch. Eu não a encontrei. Portanto, lá está. Vocês podem utilizar o telemóvel assim. Estão a ver aqui um vídeo. Estão a fazer o que vocês quiserem. Podem andar por aqui à procura das coisas que eu estou a fazer. Este é o meu novo vídeo do Dreams da Playstation 4. Onde é andar por aqui. Enquanto que isto está aqui a funcionar e está a funcionar bem. Não há um grande problema com este telemóvel em termos de performance, sinceramente. Eu andei aqui à procura, à procura, à procura, a ver se conseguia acabar basicamente com ele. Mas, ele funciona bastante bem com as duas aplicações ao mesmo tempo. Eu acho que isto é ideal para vocês estarem a ver um vídeo e a tirar anotações. Word, Excel. Portanto, muitas pessoas vão utilizar isto para trabalhar. Para ver filmes também. Para ver séries. Ou até, como eu já vos disse no limite, vocês podem pôr aqui alguma coisa para os vossos filhos verem. Enquanto vocês estão aqui a fazer outra coisa qualquer. E, basicamente, o miúdo até fica contente. Para além daquilo que eu já vos tinha dito. Vocês ainda podem ter aqui um multi-ecrã em várias aplicações no mesmo ecrã. Aqui, YouTube. Aqui, outra coisa qualquer. E aqui, ainda outra coisa qualquer. No limite, três coisas ao mesmo tempo para pessoas que precisem mesmo, mesmo, de multitasking. Por fim, se alientar que vocês têm gestos inteligentes em qualquer um dos ecrãs. Eu posso chegar aqui e apagar. Acender. Apagar os dois. E voltar a acender. Portanto, gestos em qualquer um deles vão funcionar. Digam-me o que é que acham. Eu vou tentar ter mais telemóveis dentro deste estilo cá no canal nos próximos tempos. Até porque a tendência é essa. Muito obrigado a todos os que já subscreveram o canal e continuam a ajudar o canal a crescer. Mais análises nos próximos dias. Um grande abraço. E até à próxima. Tchau. 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 Tchau.